Esse é o Patrick ZS, o mágico do Mandela Vou te dar balinha, tuba fora o lança Vou te dar balinha, tuba fora o lança O Patrick ZS vai socar tua putrana Eu vou te dar balinha pra essa garota Eu vou te dar balinha pra essa garota E no final, no final, no final Vai fudendo, vai fudendo, devendo, 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 devendo Olha o lanço, olha a balinha E pra fora fica louco e vai querer dar bucetinho Vai querer dar bucetinho O lanço do palinho Vai querer dar bucetinho Esse é o Patrick D.C. O mágico do Mandela O mágico do Mandela